Bom pessoal, então aqui é um exercício para a gente determinar quanto é que vai ser o valor dessa série, ou seja, a soma dessa série aqui, tá? Aí observe uma coisa, é muito difícil a gente determinar na prática, valorar o limite de uma série, para saber para onde ela está indo. A gente tem muito mais critérios de convergência e divergência ilimitantes do que apropriamente valores exatos da gente saber para onde a série está indo, mas alguns casos são mais fáceis, que é esse exemplo. Existe uma série que é chamada série geométrica, que eu recomendo você aguardar lá, é uma série que eu chamo série de bolso, tá? Existe a série geométrica e você já estudou ela, aonde? Lá no ensino básico, muito provavelmente, você escutou falar de um APG. O que era um APG lá? Um APG era uma sequência de termos onde a divisão do sucessor pelo antecessor era uma constante, que era chamada de razão. Ou seja, a gente tem aqui um termo, vou dar um exemplo prático aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16, a gente tem isso aqui, por exemplo. E aí, de um termo para o outro, você nota que multiplicando por 2, a gente chega nos próximos termos. Ou dividindo 4 por 2, 8 por 4, 6 por 8, você vai chegar em 2, que também é a sua razão, beleza? Então, isso era um APG. Só que, nesse caso de séries, a gente tem que ter um APG infinita e a sua razão, ela tem que ser menor do que 1. Então, tem que ser uma coisa que vai decrescendo. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16 avos e assim por diante. Nota que a razão aqui é 1 sobre 2, que vai diminuindo cada um dos termos, tá? Então, para esses casos aqui, é onde a gente está falando de séries geométricas, que tem o termo geral dado por a elevado a r, n menos 1, onde o n varia de 1 ao infinito. Para esses casos aqui, que você tem uma série desse tipo, a gente sabe que essa soma aqui vai convergir para o termo a sobre 1 menos r. A gente coloca aqui o menos r justamente porque o r, o módulo dele é menor do que 1. Então, para isso aqui não ficar algo negativo, ok? Bom, com base nisso, observa essa tua série aqui, vê o que é que tu pode fazer. O que eu aconselho é você estudar 1 a 1 os termos da série, ou seja, comece a jogar os valores, quando o n é 1, substitui o n, quando o n é 2, substitui o n. E em alguns casos também, vale a pena a gente pegar a nossa série e reparti-la. Como assim? A série é soma de dois termos, a n mais bn. Então, eu reparto no termo a n e reparto no termo bn, beleza? Então, observa essas dicas, pausa o vídeo agora, tenta resolver. Se não conseguir, você volta para cá. Bom, pessoal, então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou particionar essa minha série. Observa aqui, esse teu termo geral, ele pode ser escrito assim, ó. 1 sobre 3 elevado a n, mais 2 elevado a n sobre 3 elevado a n, tá? Melhor ainda, 1 sobre 3 elevado a n, mais 2 terços elevado a n, beleza? Agora, aplicando o somatório, a gente vai ficar com o somatório de 1 sobre 3 elevado a n, mais somatório de 2 terços elevado a n. Bom, chegamos na nossa PG em duas. Essa PG aqui e essa PG aqui, ó. PG que eu digo a soma dos termos, tá certo, pessoal? Observa que as duas razões são menores do que 1. Por exemplo, nessa primeira parcela, 1 sobre 3 elevado a n, a razão é igual ao primeiro termo, que é 1 terço. Então, o termo geral, ou seja, para onde ela, o termo geral não, o limite dela, L1, vamos supor, vai ser dado por quem? Por 1 terço sobre 1 menos 1 terço, beleza? Então, fazendo essas continhas aqui, a gente fica que esse limite dessa primeira parcela vai ser dado em 1 meio, beleza? E essa tua segunda série, ela também a razão é menor do que 1, é 2 terços que é igual ao primeiro termo. E aí, o seu limite vai ser dado por 2 terços sobre 1 menos 2 terços. E fazendo essas continhas aqui, a gente chega no valor igual a 2, tá? E aí, agora a gente, então, somando esses limites, L1 mais L2, a gente vai chegar em 1 meio mais 2, que dá igual a 5 meios. E aí, a nossa resposta final serve, então, a letra B igual, ok? E aí, a nossa resposta final serve, então.